Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo hoje, uma peça live em overuse utilizando o Zeraora que foi lançado recentemente e eu demorei um pouquinho para fazer vídeos, eu queria pedir alguns minutos desse início aqui para falar para vocês o que está pegando, por que eu demorei para fazer esse vídeo do Zeraora e é mais ou menos o seguinte, nas semanas anteriores, todos os vídeos que vocês viram, eu já tinha gravado há bastante tempo porque eu tinha uma viagem programada, durante essa viagem eu acabei fazendo uma entrevista de emprego e aí eu voltei para casa, quando eu ia começar a regravar os vídeos para manter o canal rodando, essa entrevista meio que deu certo, então eu tenho que voltar para onde eu estava viajando, porque eu vou morar lá agora, então eu vou me mudar para lá, preciso procurar apartamento, eu preciso ligar a internet no apartamento e tudo mais, então isso pode acabar me impossibilitando de gravar vídeos nos próximos dias aí, esse talvez seja um dos últimos vídeos que eu tenha deixado gravado que você está vendo, eu só tive a ideia de explicar no final, não sei porquê, acabou passando batido, mas de qualquer forma eu acho que talvez não aconteça, talvez aconteça, de qualquer forma os vídeos serão um pouco mais curtos para que eu consiga dar um pouco mais de vazão, para gravar mais vídeos, para vocês não ficarem sem vídeos até eu conseguir, eu acredito que os vídeos que eu gravei darão para mais ou menos uma semana, uma semana e pouquinho depois que eu sair da casa onde eu estou no momento, então eu acredito que vai dar tempo de eu achar um app e colocar internet e tudo mais, então talvez vocês não fiquem sem vídeos, mas se por um acaso acontecer, vocês já estão por dentro do que está rolando, eu estou me mudando e isso pode atrasar um pouquinho a produção de vídeos, mas no mais, é isso, então, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, Zero Hora não esteja mais em Overused, eu acho 99.999% de chance dele continuar em Overused, porque ele não é um Pokémon muito roubado, de qualquer forma, pessoal não falem comigo quando eu estiver usando essa Conte, porque quando eu estou com ela é porque eu estou gravando, eu só uso ela para isso, por favor, grato, mas enfim, vou fechar aqui, e eu vou procurar então, esse é um time que eu peguei lá no canal do Lord Envy, é um EBS com Zero Hora e Mega Garchomp, Mega Garchomp ali que não é um dos melhores Megas, mas graças ao EBS ele pode fazer alguma coisinha ali, o Greninja Scarf, o Mimikyozy Move, Silistila é Metronomy, obviamente, o Shako é ali de dedicado, o Zero Hora é Life Orb Mixed, então é um time bem divertido, bem a cara do Envy, mesmo se você não conhece o link para o canal dele, está na descrição, e eu vou procurar então a primeira partida com essa equipe, e assim que eu encontrar, eu retorno, enquanto isso, já se inscreve no canal, para não perder quando tiver vídeo novo, não sei quando vai ser, mas acho que provavelmente na próxima segunda, quarta ou sexta, não sei que dia vai sair esse vídeo, mas no próximo dia desses daí, deve ter vídeo, eu vou achar a primeira então eu já volto. Bom, voltamos, e ali tem, deixa eu colocar um aí o Next, ali temos Snorlax, Snorlax eu gostei bastante de usar, é um time com bastante coisas em comum, bastante não na verdade, Snorlax e Porygon Z, e agora tem um cachorro latindo e um carro de som passando, veja só, mas de qualquer forma o Zero Hora vai conseguir bater bastante, não sei porque esse cara está usando o Lopani, Lopani perdeu muita força graças ao Zero Hora, que é mais rápido do que ela, de qualquer forma, eu acho que eu vou começar diretamente com o Zero Hora, porque eu vou ter momento para Volt Switch e tirar o que tiver, ele acabou entrando direto de Snorlax, isso me dá um free momento para bater um, ele não deve ficar com Snorlax, mas eu vou clicar Close Combat direto, caso, né, ele acabou ficando, não sei se eu concordo muito com isso, não sei o que ele está pensando, é, ele é Belly Drum mesmo, então tipo, não concordo nem um pouco, agora que eu vou clicar Plasma Fist, porque eu não precisava correr o risco de nem baixar mais minhas defs, nem dar um Volt Switch, vai que esse bicho aí é super gordo, não tem como saber de primeira, mas essa equipe do meu oponente me parece bem, é, bem médiona, eu vou clicar Volt Switch aqui, nossa, ele ficou, por algum motivo, ok, devia ter clicado Close Combat, então, mas, eu não sei muito bem o que esse cara vai fazer, então aqui eu acho que eu vou Shuckle, vai que ele, eu não sei que tipo de coisa, Elias e Movies, isso aí, ficou do tipo Ghost, vou colocar Stalf Rock, nossa, olha esse Critical Hit, caramba, bom, ele não é, eu sou um Scarf Greninja, então eu vou ser mais rápido que isso, e possivelmente, eu vou dar, vou dar Knockout nele com Dark Pulse, 49, eu sou Modest, tá certo que ele tá mais um, mas, é, exatamente, conseguindo uma Battle Bond aqui, agora meu Dark Pulse vai bater muito forte, ele vai entrar com a Tapu Fini, então eu vou aqui, Siristila direto, ele acabou clicando The Fog, e aqui eu tenho uma boa oportunidade de clicar, acho que Giga Drain mesmo, posso clicar Giga Drain eu acho, se bem que ele não deve ficar de qualquer forma, porque eu sou um fucking Siristila no final das contas, eu acho que eu vou zerar a hora, acho que pode ser uma boa opção, ele acabou clicando Taunt, aqui eu vou clicar Plasma Fist direto, vai tirar um bom dano dessa Tapu Fini, acabou que não, Blueberry, belo nome, sobrevivi, aqui eu vou clicar Volt Switch, vou ficar com mais uma oportunidade de bater, e aqui eu vou Greninja, porque o Dark Pulse deve finalizar praticamente tudo, talvez com exceção de Kartana, eu posso ir Mega Garchomp também, mas não, acho que eu vou Greninja, não quero dar Beast Boost para aquele, para aquele Blas Cephalon de forma alguma, Blas Cephalon é um pokémon que é bem legal, inclusive eu até pensei em escolher ele para o Pokétubers Clash, se você não sabe, Pokétubers Clash começou recentemente, a segunda edição, eu já fiz um vídeo falando sobre os mons que eu acabei escolhendo, eu sou Scarf, ele deveria ter percebido isso, de qualquer forma, eu vou clicar Dark Pulse, porque ele pode clicar Fake Out, tirou zero, ele clicou Power Up Punch, OK, a não ser que ele tenha, bom, eu vou Mimikill direto, se bem que esse Power Up Punch vai pegar, né, é, tentou, aqui eu vou, não dá para clicar, vou clicar, foi uma jogada muito boba da minha parte em Mimikill, para falar a verdade, eu esqueci completamente, confesso mesmo, esqueci completamente, aqui eu vou Zeraora, e desde que ele não tenha clique ataque, eu estou tranquilo, eu vou clicar Close Combat direto, exatamente, Zeraora, fazendo o que ele faz de melhor, que é destruir Megalopone, aqui eu vou entrar Greninja, e se por uma, se bem que eu poderia, é, eu vou Greninja, porque se ele for Kartana, exato, eu posso ir Serestila, Leaf Blade, vou tirar zero, exato, agora eu vou fazer uma Double para o Greninja, predicando a entrada do Blascephalon, não, ele não fez isso, meu Deus do céu, cara, o que que leva o homem a fazer um negócio desse, não, não faz sentido, não faz sentido nenhum o que esse cara fez, caramba, mano, ah, beleza, eu tinha ganho, basicamente, mas não, né, mas o cara resolve, ah, ele clicou, olha isso, alguém pode me explicar o que esse cara fez, toma esse crítico bem feito, jogou igual um imbecil, mereceu, ou mancado, foi mal, pessoal, bom, eu vou procurar mais uma partida, então eu já volto, bom, voltamos, ah, Coco Lucha, mais Toxapex, mais esse monte de coisa aí, ah, complicado, ah, bom, eu vou começar, obviamente, de Shuckle, porque eu não acho que ele tenha nada, se bem que ele pode começar bem de Raul Lucha para subir screens, se ele fizer, eu posso clicar em Core também, então, tá tranquilo, hum, acho que eu vou clicar em Core aqui, é, caso ele clique em Rock, ou algo assim, ah, vou colocar Rock Zill para falar a verdade, não vou clicar em Encornado, ah, vou ligar o timer, porque o meu amigo está demorando um pouco, e eu acho que esse vídeo vai ter umas três ou quatro partidas, talvez, por aí, acho que não deve passar disso, dependendo da agilidade que as coisas acontecerem neste momento, caso o meu amigo resolva jogar, porque aparentemente ele não está com vontade de jogar, o cara entra na partida e demora 150 anos para fazer a play dele, qual que é a sua dificuldade? ou você clica Rock, ou você vai para Toxa Packs, eu acredito que não tem muito, se bem que ele pode ter, ele só deve ter Defog na própria Cartana, então, é, sei lá, eu não gostei muito do time dele, para falar a verdade, eu não gosto desse, por mais que ele tenha um Fire Watergrass ali, um Dragon Steel Fire, um Dragon Steel Fairy, mas, sei lá, sei lá, aqui é Stick Web, certamente, e, eu não sei o que meu oponente pretende fazer, eu sei que um HPI pode finalizar, depois que eu usar um Final Gambit, talvez, ele acabou clicando Swords Dance, ok, eu vou clicar Final Gambit direto, é, exatamente, vai tomar um dano enorme, depois o meu HPI já mata, aqui eu entro Zeraora, clico o Hidden Power Ice, eu sou mais rápido, Goni, crítico, nem precisou, aqui ele deve entrar, é, Cartana, ok, eu vou clicar Volt Switch, e vou direto para Celestilla, é, olha só, esse Volt Switch tirou muito dano, vou Celestilla aqui, se ele clicar Defog, parabéns, exatamente, ele clicou Defog, eu poderia clicar Flamethrower aqui, mas, eu acho que, meu Play, o meu Play é voltar Zeraora, para falar a verdade, predicando a entrada da Toxapex, não vou clicar Flamethrower, vai aqui né, é, ele acabou voltando o Pax mesmo, deixa eu ver quanto vai tirar, eu, ah, eu sou, peraí, agora que eu me toquei, eu sou, metrônome, pô, isso significa que o meu Giga Drain, vai começar a tirar bastante, 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 eu vou clicar um Autotomize, só para garantir que eu fico mais rápido do que eu traço, se bem que ele tem Zard, não é necessário, eu vou clicar Giga Drain, e o, o meu metrônome vai começar a fazer sucesso aqui agora, crítico 24, ok, ah, aqui eu vou clicar Giga Drain de novo, e o meu metrônome fazendo o que ele tem que fazer, 20 agora, é, o cara deu o Scout, conseguiu o Burn, parabéns ao meu adversário, ah, mas, eu só estou querendo deixar isso aqui na range, em que eu consigo lidar com 0 hora, talvez, ah, ok, meu Giga Drain agora vai tirar 27, 28, 27, ok, e, ele criou Toxic, que, wow, e agora ele vai cair, exatamente, é o poder do metrônome, não é? ah, metrônome mostrando a que veio, ele pode entrar Zard agora, mas eu não vou sair, porque eu não quero que ele se tupe, se bem que mesmo se tupe, eu ainda tenho Mimiquel aqui, então, é, ok, ah, aqui eu acho que eu vou hard, ah, hard Gershomp, ele clicou Dazzling Gleam direto, meu Deus, é, foi uma boa jogada, no final das contas, hum, eu vou mega evoluir, clicar de Quake, ele clicou Dazzling Gleam, ok, tudo bem, ah, acho que aqui é isso, Celestilla, clicar o Totomaz, ah, ele não é, ele não é, ah, ele não é, eu achei que ele era, que ele era Choice, porque não bateu o item, oh, got, hum, aqui eu vou clicar Shadow Claw, ele foi Raulucha direto, não entendi muito bem, hum, ele tomou um bom dano, eu vou clicar Play Rolf, ok, acho que ele predicou Miss, talvez, não sei, o que ele estava tentando fazer, ah, ele veio cartando aqui, e, eu acho, que eu vou clicar Shadow Claw, mais Shadow Sneak, acho que é o Play, é o Play aqui, exato, Shadow Claw, oh, meu Deus, é, o cara está fazendo umas plays bem estranhas, bem estranhas, ele é Leftovers, Uá, ok, eu vou clicar, se eu tiver, eu tivesse clicado Z-Move, mas é, como é que eu ia adivinhar, que ele ia ser topar, na cara do Mimikio, oxe, cara maluco, agora, no, se ele entrar Tapu Koko, eu explodo Z-Move, se ele entrar Zard, que deve ser Y, é, acho que esse Zard, deve ser Y, eu vou clicar, Never Ending Nightmare, não deve me matar, exatamente, Never Ending Nightmare, vai tirar uma boa quantidade, um 60 talvez, é 79, ok, aqui é Sneak, e ele vai estar na Range, opa, opa, se não for X, se for Y, eu estou em uma situação ok, eu vou clicar Play Rough, caso ele seja X e Cetup, é, exatamente, eu não sei muito bem, porque meu, ah, bom, por isso, tirou zero, mas tudo bem, eu sou Scarf Ninja, então ele vai ter que bater aqui, exato, e eu sendo Scarf Ninja, tá certo que, ah, esse Surf, não vai tirar lá, grande coisa, vai ter neutro, ah não, peraí, eu sou Modest, matou, ah, muito bom, bom, eu vou procurar mais uma partida, a gente tem 15, eu vou achar a última partida desse vídeo, então, que vai ser um pouquinho mais curto mesmo, e eu já volto, bom, voltamos, e o time dele tem um monte de coisas aleatórias, isso é bom, isso é bom pra, se eu colocar webs, talvez eu consiga fazer até o Garchomp jogar, é, hum, eu poderia clicar em core aqui, mas eu vou colocar pedras, é, webs, agora eu vou Garchomp, o taunt dele, vou clicar, Earthquake, eu pensei em que clicar Dragon Claw, pensei mesmo, eu vou clicar Dragon Claw, dane-se, ah, ele é mega, putz, agora que eu, nossa, o que que eu fiz da minha vida, Boris, né, ok, olha só, rapaz, meu Deus, isso aí é interessante, isso é bem interessante, pra falar a verdade, mas agora eu meio que perdi o meu Garchomp, então, tanto faz, hum, Silistila vai tancar muito bem, mas o problema é que se espara, pode me quebrar as pernas, acho que eu vou me kill, play Rolf, deve tirar pouco, eu acho, eu sou mais rápido que isso, então eu vou, se etupar, não sei que ele me depara, ah, não acredito, mano, turno 1, meu Deus, é, ok, Goni, exato, 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 hum, ele pode vir em Lele, eu acho, Lele dele, é, vai me impedir, de usar Shadowsnick, tudo mais, mas, eu vou explodir o Zmovie, vai que, né, ok, aqui eu vou para a minha Celestila, eu vou clicar Air Slash, hum, foi Magnezone, ok, errei o Air Slash, de lei, né, sem maiores novidades, hum, ele ficou, ué, esqueceu que eu tô trapado, velho, ué, não entendi, ah, ele deve ter achado que eu sou defensivo, é, tentou, né, mas aqui é Celestila dos monstros, Celestila monstra, aqui é Gigadrain, e depois, é, eu vou clicar outro Gigadrain, oh, Endivor, mano, boa, boa, boa mesmo, ah, mas eu acho que ele não tem, ah, ele tem, provavelmente tem Extreme Speed nesse bicho, é, exato, hum, acho que eu vou Ninja, eu posso ir Ninja ou Zeraora, ou, falar a verdade, vou achar que eu vou clicar Final Gamut, pra causar um pouco de dano nesse bicho, é, ele até pode ter dado, ele deu, é, na verdade, pode ser que tenha me encrencado, esse Extreme Speed mais um deve me matar, pra falar a verdade, é, não matou, bom, tentou, porque, pelas minhas contas, o Zeraora deve finalizar os dois, esse aí, principalmente depois de um pouquinho de dano, o Zeraora deve resistir aos moves que o, é, exatamente, o Zeraora não é papel não, agora eu clico Plasma Fist, e dois Plasma Fist deve derrotar a Lele, é, exatamente, e agora o Ash Greninja meio que dá um Dark Pulse na Lele, e finaliza, eu vou clicar mais um Plasma Fist pra dar mais dano, pra deixar na range do Dark Pulse, se é que vai precisar, é, precisou, exatamente, mas aí eu entro Ninja, assim como você Scarf, eu também sou, aqui é Dark Pulse, e é GG, ah, essa foi um pouco mais rápida, eu vou achar mais uma e eu já volto, bom, voltamos, e é Stalker, oh, meu Deus, devia ter parado enquanto eu tava na vantagem, né, vamos combinar, eu odeio Stalker sem Mega C-Boy, mas o cara tem que fazer o que, ah, aqui é colocar o Rocks, colocou Spore, ok, acho que eu gosto, obrigado, pode ser, porque, ele veio High Ripple Down aqui, então aqui é, ah, Giga Drain, bom dano, Giga Drain de novo, e tipo, o bom, é que, é, essa Chance, vai, vai se ferrar muito, ok, olha só, deu 45 agora, viu, Zapdos, ok, hum, tá, é, tudo bem, hum, Zapdos dá um trabalho enorme pra essa equipe, agora que eu me liguei, bom, se bem que eu tenho, eu vou te absorver, eu vou clicar em Zerge só pra dar dano, é, foi o que eu imaginei, imaginei que ele fosse clicar, um movie que não é elétrico, bora acordar, bora acordar, choquinho, já dormiu um, dorme dois, quem dorme dois, dorme três, será que ele vai spamar, ah, beleza, 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 acorda, chega já, dormiu três, tá bom já, não tá, ah, bom, Anchor, beleza, hum, preciso se tupar com alguém, hum, se não é verdade, vou manter, Starfrock, vai que ele defoga, é, Tricor Roost primeiro, Acordei, fica Anchor, boa, agora eu posso ir Zerar, Aora, talvez ele predique isso, talvez não, nice, agora, vou clicar Volt Switch, ele foi Ripple, dá uma muito boa jogada, vou sacar o Shurkle aqui, no Toxic, provavelmente, ou até mesmo no Slack Off, Nossa, esse Stall vai ser muito chato de quebrar, muito chato de quebrar, Earthquake, ok, é, preciso se tupar com alguma coisa, ah, eu vou Stila, vou clicar Giga Drain, possivelmente ele vai Zapdos, que é o problema, vou tentar queimlar ele então, não, vou clicar Giga Drain, vai, foi Among Us, Ok, vou clicar em Slash, quem sabe eu não flincho, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, ah, ele tem Generator no final das contas, ih, rapaz, aqui é Giga Drain, boa, Stall aqui não, amigo, aqui é o Slash de novo, se bem que ele pode ser, pode clicar em Slash de novo no final das contas, ok, bom dano, 50, pro Garchomp, é, ele clicou de Fog, interessante, ele foi, foi bem corajoso, ah, ele pode muito bem clicar, é, HPI, mas eu vou clicar Dragon Code, direto, nossa, tirou zero, desse menino, Home Mikkel, ah, ele clicou Ice Beam, quebrou meu Disguise, aqui é Sword Dance, oh God, Easy Move, ah, putz, esse Burn, cara, esse Burn, ah, aí complica, aí complica, Ninja, ele não vai, é, ele vai ficar, ele tá jogando tão estranho, ele vai ficar, aí, como ele tinha isso, ok, é um Toxic, aí eu vou Stila, meu Deus do céu, Stal, Stal, caramba, Flinch, isso, giga de aí, não, vou clicar, eu devia ter clicado Flinch, mais, um pouco mais de Flinch, Garchomp, Swords Dance, na troca, não trocou, interessante, resolveu ficar mesmo, tá bom, vou clicar Dragon Claw agora, nos Actos, vai cair, não é possível, é, exatamente, sou um fucking mega Garchomp, ah, e eu acho, postou mais dois, é, exatamente, agora vai ter que sacar algumas coisas aí, e, meio que a Magirna, pode ser um problema no late game, pra mim, então, é, Surfquake, é, eu vou ter que guardar isso aí, pra depois, não vai ter jeito, hum, eu vou clicar aí o Turn, ele não tem por que ficar aqui, exatamente, aqui veio, isso, eu vou entrar 0 hora, vou clicar, vou voltar Ninja, exato, agora eu vou clicar Surf, ele foi Chance, ok, beleza, o problema é que ele vai recuperar a vida aqui agora, isso vai ser um saco, hum, vou clicar Close Combat, se bem que ele tá jogando super safe, como se deve jogar mesmo com o Stall, mas, é, não tem muito o que fazer, pra falar a verdade, Close Combat, tirou 0, e é Leftovers, coisa rara de se ver hoje em dia, eu vou clicar HPIs, só pra ver quanto vai tirar, aí sobreviveu, o HPIs tirou 31, então é agora, se bem que eu acho que ele vai trocar, mas tudo bem, vou cuidar Close Combat, predicando a entrada da Chance, e ver RIPO, boa jogada, é, talvez eu devesse ter batido com o Garchomp, foi uma bobagem da minha parte, que eu vou dar aí o Turn, que ele tá jogando super seguro, é, tá difícil, aqui é Chomp, vou clicar Sword Desdense, porque eu tô, opa, pera, eu tô Sand, opa, na Sandstorming, mano, meu Deus, eu devia ter batido naquele Ripple Down, aquela hora que eu tive chance, o Earthquake agora vai tirar muito dano, eu estou Sand Force, Sand Force, se não me engano, ativa com o Earthquake, não? É, 130 de Base Power, praticamente um, um Mini Z-Move, sei lá, Mini Z-Move, de onde eu tiro isso? Ah, Stahl, meu Deus, e esse time não tem um Stahl Breaker que presta, não tem um Stahl Breaker que presta, infelizmente, tipo, tá certo, se ele estila, pode até ser um bom Stahl Breaker, mas é complicado, ah, e esse bicho aí ainda vai ficar Stahliano, aí complicou mesmo, que earthquake, não vai matar, esse que é o problema, não vai matar, ah, tentei, moçada, eu tô de saco cheio de jogar contra o Stahl, tomado, não quero, o time não tem Stahl Breaker, vou jogar com o Stahl, pra que ficar fazendo isso? Ah, bom, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar um joia, e não se esqueça, se demorar pra sair vídeo, é porque eu tô encrencado, tô, tem que correr atrás da minha mudança, então, tenha paciência, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu!